Bom, desejar uma boa noite a todo mundo, desejar a você principalmente que está me assistindo agora através desse vídeo. Hoje, depois de uma matéria que falava que eu jogava o ponto no chão, eu vi o quanto as pessoas se aproveitam dessa situação para disseminarem rancor, ódio, raiva. Infelizmente a internet hoje, todos os dias, elas procuram alguém todos os dias.